Notícia quente, o Ministério Público a gente pediu e ajuizou aí uma ação civil pública com pedido de idenização por dano moral coletivo contra os times do Gama, do Brasiliense e também contra a Federação de Futebol do Distrito Federal e a Arena BSB. Que tretéz! Pois é, rapaz, o motivo foi a briga generalizada, as imagens agora na tela da maior, entre as torcidas organizadas dos dois times. Isso aconteceu durante uma partida realizada em janeiro de 2022. O jogo aconteceu no estádio Mané Garrincha e precisou ser paralisado aos 10 minutos do segundo tempo por causa do confronto. Naquela ocasião, várias famílias com crianças e idosos precisaram invadir o gramado para se protegerem. cenas lamentáveis que ocorreram então em janeiro de 2022 e agora o Ministério Público está em cima, Fim. Bora, eu acho que é pouco para os torcedores aí não fazerem mais isso, né? Torcedores, né? Na verdade, bandidos, né? Torcedores. Que os torcedores dão sempre de boas.